E agora, uma irmã, eu vou escolher uma irmã para representar a todas vocês, a irmã Sida. Traz ela aqui à frente, deixa ela registrada, talvez seja a última, ficou cega já. Oitenta, oitenta e dois, isso, escuta ela chegar aqui, cadê a anel? Exemplo de fé, o marido é muito bravo. Homem, muito bravo. Quando, há quantos anos, irmã Sida, há trinta anos atrás, mais ou menos. Não, trinta anos, e a senhora conheceu a palavra. E ela chegou, se ele dissesse vai ou não vai, ela ia. Olha, exemplo para vocês, mulheres, eu estou falando para mulheres. Então, nós vamos trazer um exemplo aqui para nós. Bom, se ele falasse para a senhora, não vai no culto, a senhora não ia? A senhora obedecia a primeira voz de quem? De Deus. Parece que nenhuma vez, ela entrou para dormir pela janela, que foi no culto. Foi isso? Foi. 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 Aqui está um exemplo para vocês. Agora, no finalzinho, que ela está certa, sem as visões, e foi fazer uma operação, uma cirurgia, complicou. Ela já estava vendo pouco. Que ela parou de ir nos cultos. Ela ia aos três cultos da semana. Domingo, quarta e sexta-feira. Nunca perdeu um culto. Agora, por fim, que está bem cansada, quase que imobilizada para andar, sem condições. Às vezes, ela está indo ainda dois cultos por semana. Deus recompensou a fé. As portas do céu esperam por ti. Amém? Se eu pudesse fazer uma dedicação a ela, eu faria. Esmeraldina, como esmeraldina. Simplicidade de Deus. Deus abençoa a sua. Ela ia abençoar. Essa pessoa, assim, ela apresenta a todos vocês. Espelhem. Vocês devem se espelhar nessas mulheres. Nessas mulheres. Espelhem, se espelhem nela. Espelhem, espelhem. Espelhem nela. Agora, os homens. Irmão Mário também. Irmão Mário. Juntei. O senhor pode vir aqui, irmão Mário? Acho que com ajuda o senhor deve chegar aqui. São dois anciãos. Nós temos a irmã Odete também, que está na mesma faixa de idade. Mais velha ainda. A irmã Odete. Oitenta e cinco, né? Oitenta e cinco anos. Fica representado por essas mulheres, né? Agora nós temos aqui a longevidade de vida. Oitenta. Oito anos. Que vitória. Amém. Irmão Mário, nós vimos o documentário que o irmão Jonas fez. Da vida, do trajeto dele aqui. E... Ele... Eu vi, assim, algo... Mesmo quando o rádio não pegava o rádio, ele ficava ali no pé do rádio. Naquela hora. Meia hora. Não entrava as ondas da rádio. Ele ficava ali. Amém, irmão? Eles não querem honra aqui. Eles só querem chegar lá. Amém. Amém. Eles só querem chegar lá. Mas é um exemplo pra todos nós. Homens. Moços. Crianças. Homens. Amém. Amém. E Deus continua a pessoa dessa maravilhosa vida. Esse tempo atrás ele tava um pouco doente. Doente. Aí ele falou, ah, chegou a minha hora. Tá chegando. Mas Deus falou, não, Deus tem mais um tempo. E ele tá aqui. Amém. Firme e forte. Pela graça de Deus. O senhor quer falar alguma coisa? O que ela falou. Eu tava com a vida final. E todos os três apreciados. Mas eu... Eu tive muita... E muita satisfação. Amém. Ele está falando com o que a irmã Raquel falou. Os filhos abraçar os pais. Pais dos filhos. Ele... Ele agradou a Deus. Ele agradou muito a Deus. Amém. Aplausos. 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 Aplausos.